A CIDADE NO BRASIL Filho da puta. Então, Adete, já encontraste o Alberto? Não, e tu? Sabes alguma coisa, hein? Se calhar fugiu com outra. Engraçadinho. Não te preocupes que ela aparece. Claro que aparece. E ele volta sempre. Deve ter ficado a dormir. Já telefonaste para a casa dos pais dele. Já, já telefonei, ninguém atento. Mas vê que não é nada. Até logo.